E aí, pessoal? Pessoal, hoje vai ser a conversa, então, com o Matheus. Vamos ver. Matheus para a live. Aí estamos nós. Aí estamos nós, Vinícius. Tudo bom? Tudo bem, e tu? Tudo bem. Como é que está o tempo para ti? Ah, não, peraí. Não é o tempo, se está frio ou calor, que a gente vai falar? Ah, o tempo climático, né? Aqui em São Paulo está bem frio e está chovendo. Mas a gente hoje vai falar sobre o tempo que passa no relógio? A gente vai falar sobre o tempo do ponto de vista científico, né? Porque esse é um tema que tem várias vertentes. A gente pode ir para o lado da psicologia, para o lado da filosofia especialmente, né? Que é onde essa reflexão começou. Mas hoje a gente vai focar numa vertente particular, que é o ponto de vista científico. Porque, no caso, como que a física trata esse tema. Então, o Matheus faz mestrado em física no IFT da Unesp. E trabalha, então, com... Seria isso? Trabalha com tempo, com questões de emaranhamento? Eu não sei. Tu vai me explicando, assim, em forma geral, né? E aí, a gente está organizando... Tipo, o Matheus faz parte de uma comissão, que eu também faço parte, que a gente está organizando um evento que acontece todos os anos lá no IFT, e que esse ano vai ser um evento online, né? Que é o Congresso Paulo Leal. Não sei se tu quer falar sobre isso. Ah, sim. Antes de começar a live, provavelmente, dita, vamos aproveitar para divulgar o Congresso, né? Como o Vinícius disse aí, tem um Congresso que nós, estudantes de pós-graduação, do IFT, organizamos anualmente, né? É um Congresso aí de nível nacional, que recebe estudantes de física, de final de graduação, e de mestrado e doutorado de todo o Brasil. Excepcionalmente esse ano, por conta da pandemia, a gente vai fazer online, né? Vai acontecer na... As inscrições já estão abertas, depois o Vinícius pode indicar aí o formulario de inscrição, né? Que já está aberto há cerca de duas semanas, né? As inscrições vão até dia 20 de agosto, tem espaço para submeter apresentações, quem quiser apresentar sobre algum tópico da sua pesquisa, né? E vai acontecer na última semana de outubro. Isso, vai ser uma semana, uma semana de evento, e vai ter palestras online também de professores, né? Isso. E a bacana é que a gente tem palestras não só dos temas relacionais de física, né? A gente tenta abordar vários temas de pesquisa em física, mas também temas aí de, digamos assim, que norteiem o mundo da ciência e não estão relacionados com a pesquisa diretamente, né? Mas vai ter, a gente vai falar da situação do coronavírus, como que vai ficar o mundo da pesquisa aí no pós-ciência, vai ter workshop de escrita científica, de data science, e claro, não pode faltar uma discussão sobre diversidade na ciência. Aí, se quiser se inscrever, tem o Instagram do Congresso, que é... eu vou comentar aqui, talvez, mas é cplf.ift. Esse é o Instagram do Congresso Paulo Leal. Aí lá tem link pra formulário de inscrição e tudo mais. E tu e a Isa, a Isabela, que também faz parte do Congresso, na Comissão Organizadora do Congresso, vocês estão preparando um podcast também, né? Que vocês vão... Ah, sim. Vão lançar no final dessa semana, acho. Sim. Onde vocês falam também sobre o tempo, analisando... Fazendo uma análise de... Ainda pro mundo das séries, né? Pegando essa série aí, Dark, que ficou muito hypada nos últimos tempos, a gente vai comentar um pouquinho da física, que vai ter alguns pontos em comum que eu posso acabar falando hoje, né? Sim, sim. Então, beleza. Então, vai sair lá no Instagram do Congresso, né? Então, se quiser, já segue o Instagram, que é pra rolar conteúdo também. E a ideia, gente, esse vai ser o primeiro de divulgação, mas a ideia é a gente ir alimentando e tentar conciliar, porque a divulgação científica é uma parte que, na minha opinião, ela é tão importante quanto a própria produção científica e sim, né? Se as pessoas não souberem o que os cientistas fazem, elas tendem a não valorizar a ciência, né? Num tempo onde esse debate da valorização da ciência está tão em destaque, né? Por conta da situação do coronavírus, acho que é importante esse trabalho de divulgação, paralelamente ao trabalho da pesquisa em si. Sim. Perfeitamente. Bom, então, a ideia hoje é falar, então, sobre... Normalmente, o formato das lives é... Eu chamo o pessoal e a gente conversa sobre a pesquisa, né? Então, a tua pesquisa, eu sei que está nessa interface... Bom, eu não sei, talvez tu possa falar melhor, né? É uma pesquisa que envolve o tempo, envolve amaranhamento quântico, assim, o que que é... Qual é o aspecto que tu gostaria de trazer hoje? O que que é, né? Assim, a minha pesquisa, de maneira geral, ela lida com o tópico do tempo. Tentando conciliar... Porque, assim, antes de eu... Pra deixar claro qual que é o objetivo aqui da minha pesquisa, né? A gente precisa falar de como que o tempo aparece em física, né? Eu acho que é legal a gente fazer uma revisão antes do que que seria o tempo, né? Porque ele é um conceito que, assim, ele está presente em nossas vidas, a gente... Todo mundo fala sobre o tempo direto, né? Mas quando a gente para pra pensar, se para pra pensar, é uma coisa que... É meio confuso. O que que seria, né? Uma coisa que fica clara é que... A gente sempre associa o tempo à ideia de mudança, né? O fluir do rio, o passar dia e noite, o virar das estações, né? As árvores, as folhas caindo de uma árvore, a gente envelhecendo, né? Sempre tem essa ideia de associar o conceito de tempo com mudança, né? Uma frase aí que ficou icônica nessa reflexão sobre o tempo é a do filósofo Santo Agostinho. Ele foi um dos... Se eu não me engano... Eu não sou filósofo, posso estar enganado aqui. Mas acho que ele foi um dos primeiros a fazer um tratado extensivo refletindo sobre o tempo. Aí tem uma frase famosa lá, onde ele fala sobre a definição do tempo em si, que ele diz que... O que que é o tempo, né? Se me perguntam, eu sei. Se não me perguntam, eu sei. Agora, se me perguntam, então eu já não sei explicar o que que seria. Que aí vem aquela ideia de a gente... Da nossa linguagem cotidiana ser um tema que está... Todo mundo intuitivamente fala sobre isso, mas para dar uma definição precisa fica um pouco complicado, né? Então, esse que é o ponto. O ponto da minha pesquisa é tentar usar as teorias físicas disponíveis para discutir como que seria uma definição precisa para o conceito de tempo. Esse seria um dos objetivos, no caso. Então, tá. Como eu disse antes, né? O tema do tempo, ele tem várias vertentes para ser discutidas. A vertente da própria psicologia, da filosofia. Mas hoje vamos ver como que ele aparece no contexto da física. Em qualquer momento, me interrompa aí com perguntas. Eu tendo a ser muito digressivo. Estou falando muito, né? Então, me interrompo com perguntas. Eu vi que você, formado dessa live, você traz perguntas do que está assistindo também, né? É, quem quiser fazer pergunta nos comentários, aí a gente vai trazendo aqui para a conversa. Mas qual que seria o grande ponto de partida, né? Vamos pensar assim, até 1900, a gente tinha a ideia do tempo. Como lá, formada por Galileu e Newton, né? Nos primórdios da física clássica. O tempo como sendo algo que flui uniformemente. E uma entidade abstrata, que pode estar associada à mudança. E uma entidade absoluta, né? No sentido de que todo mundo vai concordar com a afirmação de tempo transcorrido, né? Se eu falo para essa live nossa aqui, talvez dure, não sei, 50 minutos, uma hora, né? Essa afirmação que eu fiz, olha, a live vai durar 50 minutos, uma hora. A princípio, ninguém discordaria que qualquer pessoa na Terra vai concordar com essa duração, né? A despeito de mudança de fuso horário, todo mundo vai concordar com essa afirmação. De que a live aqui vai ter uma duração de 50 minutos, por exemplo, né? Aí vem essa ideia do tempo como algo absoluto. Tipo assim, duas pessoas diferentes com seus relógios vão marcar a mesma velocidade, vamos dizer assim, em que o tempo vai passando. Os relógios vão... Não seria a velocidade, mas assim, eles vão concordar com qualquer pessoa aí, independente do seu estado de movimento, independente do referencial utilizado para escrever, ela vai concordar... Eles vão concordar a respeito do intervalo de tempo transcorrido entre dois eventos. Uma coisa que, por exemplo, é... Se eu falar para uma pessoa que não é da física que velocidade é um conceito relativo, eu creio que vai ser intuitivo, né? Se você dizer assim, olha, eu tenho um carro aí passando, né? Esse carro está a 100 km por hora. Fica implícito nessa fala que eu fiz que essa velocidade diz respeito à rodovia, né? 100 km com respeito à rodovia. Para quem está dentro do carro, a velocidade é zero, né? A pessoa que está dirigindo lá não se move em relação ao carro. Aí... Mas essa relatividade vem do ponto de a gente interiorizar, assim, ficar intuitivo para nós que medidas de espaço, elas são relativas. Depende do observador que está fazendo as medidas, certo? Eu tenho um objeto aqui onde eu estou que está a um metro de mim, mas esse objeto está a... Quantos? 400 km de você que está aí em Santa Catarina? Santa Catarina? Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É, mais quilômetros. 600 quilômetros, né? Então, assim, se eu falo para as pessoas que medidas de espaço são relativas, tudo bem, ninguém espanta. Agora, se você fala que medidas de tempo são relativas, que depende de quem está olhando para o relógio e fazendo a medida, aí a coisa estranha um pouco mais. E os físicos só começaram a entender isso a partir do começo do século XX, né? Quando o Albert Einstein revolucionou o paradigma, o paradigma da nossa noção de tempo, né? Ele revolucionou com as teorias da primeira teoria da relatividade especial, que passou a escrever o espaço-tempo na ausência da gravidade, e depois a teoria da relatividade geral, que também incluiu a gravidade. Uma coisa que eu vou falar aqui várias vezes é espaço-tempo, né? Só para a gente ter uma definição aqui, fixar a nomenclatura, o que seria o espaço-tempo? Espaço-tempo, para os físicos, ele simplesmente, em linguagem simples, ele é o palco de fundo onde a gente vai definir as nossas teorias, né? Ele vai dizer para a gente o que é tempo e espaço, e é lá que você vai colocar todos os ingredientes da teoria, certo? A primeira teoria do Einstein, a relatividade especial, foi quando ele argumentou e mostrou que o espaço e o tempo, na verdade, fazem parte de uma mesma coisa, né? Por isso que a gente une os dois, no caso, chama de espaço-tempo. Isso. Muito bacana você ter falado isso, né? O que quer dizer eles fazerem parte da mesma coisa? Você vai ter uma descrição aí unificada, né? Você vai tratar tempo e espaço de um modo unificado, aí quando você faz esse tratamento, fica claro que também as medidas de tempo vão depender do observador que as faz, né? De quem está fazendo a afirmação. Então, o exemplo clássico disso, o mais simples, né? Para entender isso, seria o do paradoxo dos gêmeos. Ainda no contexto da teoria da relatividade especial, que não envolve a gravidade. No paradoxo dos gêmeos, você tem dois gêmeos com a mesma idade, eles são gêmeos, né? Aí um deles decide se injuriou da Terra, né? Ele está cansado da situação. Ele cansou da Terra, né? E pega uma nave e vai passear, vai visitar Júpiter, por exemplo. Aí ele vai até Júpiter e volta. Segundo a teoria da relatividade especial, se essa nave tiver uma velocidade que é muito alta, e muito alta, eu digo aqui, comparável com o que eu vou usar da luz, só um parênteses aqui, né? Eu vou usar da luz em 300 mil km por segundo. E só para ter uma noção desse valor, 300 mil km por segundo, imagina que num tempo de um segundo, um feixe de luz percorre uma distância que seria mais ou menos equivalente a 10 terras, se você pegar 10 terras e colocar lado a lado. Só para ter uma ideia da velocidade da luz, né? Então, retornando, se essa nave tiver uma velocidade muito grande, comparável à da luz, nessa viagem de ir e volta, quando o gêmeo que viajou voltar, ele vai se encontrar mais novo do que o gêmeo que está na Terra, certo? E aí que vem o ponto que, o que está por trás dessa ideia? Está por trás que, em geral, observadores em movimento relativo, eles não vão concordar com o intervalo de tempo transcorrido entre dois eventos. Agora, você pode se perguntar, por que a gente não percebe isso no dia a dia? Porque, como eu disse no exemplo do paradoxo do gêmeo, para a gente perceber esse efeito, as velocidades envolvidas, elas têm que ser da ordem da luz. É por isso que não é muito simples, não é um fenômeno intuitivo, né? Para que essa relatividade do tempo seja perceptível, as velocidades envolvidas têm que ser muito altas. Então, a gente acaba observando isso só numa escala, vamos dizer assim, não sei se cosmológica, mas no espaço, nos planetas, nas estrelas e tudo isso. Ali, nesses regimes, os regimes desses objetos do céu, a gente consegue... Ali que a gente conseguir ver esses efeitos, ou... Não, é que aí você está falando dos objetos do céu, aí depende dos dados do objeto, né? É, tá. Porque quando você vai entrar no... Quando você vai para o universo, para o céu, aí você já pode ter um outro tipo de efeito, que aí vai envolver a relatividade geral. Porque uma outra coisa que pode afetar a passagem do tempo é a gravidade em si. A teoria da realidade geral, ela diz que também a gravidade também vai distorcer o espaço-tempo, e desse modo ela vai fazer com que diferentes observadores em geral não concordem com passagem de tempo entre dois eventos. Para fixar as ideias, tem um exemplo bem bacana, que é o da Torre Eiffel. Vamos supor que você vai lá de férias com um amigo seu para Paris, aí vocês estão injuriados de Paris e vocês decidem fazer o seguinte experimento. Pega lá o seu relógio, o relógio do seu amigo, vão lá para a Torre Eiffel, um de vocês fica na base da torre, o outro vai para cima da torre, né? Se você medir, digamos assim, uma hora, lá embaixo... Olhar o meu relógio por uma hora? É, olha o seu relógio, por exemplo, por uma hora, né? E compara com o... Faz o seu amigo descer depois de uma hora. Uma hora com relação a você. Você diz, olha, você está embaixo da torre, seu amigo está em cima da torre. Você espera passar uma hora. Fica lá, você não tem o que fazer em Paris, você fica lá esperando debaixo da torre passar uma hora. Pega o seu amigo, volta, depois de uma hora para você, ele desce, vocês comparam os relógios, né? Caso os relógios fossem super precisos, aí haveria uma diferença. Uma diferença que ela vem da... É uma diferença que vem da própria natureza do tempo. Não tem a ver com limitação. Aqui eu estou... Toda vez que eu falar relógio, a gente vai supor relógio perfeito. Aqui não estou... Não tem a ver com limitação tecnológica. Certo? Então, só para fazer um wrap-up aqui, porque, lembrando, a gente vai... Nosso objetivo aqui é discutir, tentar arranhar uma resposta científica para a pergunta o que é o tempo, né? Então, só para fazer um breve resumo, né? Até 1900, tempo absoluto de Newton. Agora, depois de 1900, você tem as teorias de relatividade de Einstein que vão dizer que o tempo é relativo. Que o tempo depende do observador que faz as medidas. Certo? Só voltando ali, então, a relatividade especial diz que tu vai ter uma diferença na medida do tempo se eu estou com velocidades muito altas. E a relatividade geral diz que também a gravidade vai afetar o tempo. É por isso que os dois amigos, um embaixo da torre e o outro em cima da torre, vão medir tempos diferentes, porque um já está mais perto do que o tempo da Terra e o outro mais longe da Terra. Exatamente. Tem um filme que eu gosto muito, o Interestelar, que ilustra bem esse efeito, né? Esse filme ficou famoso na época, né? Porque é um filme que ele traz esses temas de uma maneira razoavelmente científica, né? E tem aquela cena para quem assistiu, né? Para quem não assistiu, o Interestelar, fica aí a recomendação. Tem aquela cena onde os protagonistas eles vão para um planeta que está orbitando um buraco negro, né? Um buraco negro, um objeto que tem uma atração gravitacional muito grande. E aí, eles vão com a nave até o planeta, um deles fica na nave e o restante da população, da tripulação vai para o planeta, né? Aí o cara que fica na nave fala, olha, vocês têm que ir rápido lá porque é o seguinte, pelo fato desse planeta ter uma gravidade muito diferente da da nave, porque ele está orbitando mais perto do buraco negro do que a nave, né? Cada hora passada nesse planeta equivale a sete anos na nave. Nossa! Aí, para quem assistiu, deve lembrar lá, não sei se você assistiu, eles vão para o planeta lá, passam três horas e quando voltam já passou 23 anos no tempo da nave. E isso é uma coisa bacana, aproveitando o gancho disso, é uma coisa bacana de falar porque isso tem, as pessoas podem pensar que não, mas tem sim implicação tecnológica. No caso do GPS, porque isso que eu falei também se aplica no caso da Terra. É que a Terra, aqui claro, a gravidade vai ser muito menor do que a da situação que eu falei do buraco negro. mas de modo geral, a gravidade na superfície da Terra, ela é muito mais intensa do que quando você vai subindo, né? Quando você vai aumentando a altitude. Então, você tem que levar em conta essa diferença do campo gravitacional na superfície e na altura do satélite para você fazer a conversão correta da correspondência do tempo passado aqui embaixo e do tempo passado aqui em cima. Se os engenheiros da NASA não levassem em conta a teoria de relatividade, o GPS ia acumular uma uma imprecisão que a longo prazo tornaria ele inutilizável, né? Então, se você tem um reloginho aqui na Terra, ele não vai passar no mesmo ritmo que um reloginho aqui no GPS, né? Orbitando. Isso, claro, essa diferença não é tão perceptível e não estou com os valores aqui na cabeça, mas olha, eu prefiro não arriscar, mas com certeza algo da escala de milissegundos ou menor, mas mesmo assim é uma diferença que num contexto de precisão você precisa levar em conta para a tecnologia poder funcionar, certo? Sim, então, tipo, fazer essa pergunta sobre o que é o tempo tem implicações práticas, né? Não só implicações filosóficas. práticas, é porque aqui é o seguinte, aqui você percebe que eu ainda não ataquei a questão do que é o tempo de fato, porque como vou comentar depois para falar um pouco mais claro, na física a gente não tenta responder essa pergunta o que é o objeto, a essência da coisa, ela não tem, às vezes não é um problema científico bem posto, né? Fica mais para o campo filosófico, então às vezes na física você responder o que é algo, a física como sendo experimental, né? Sempre confunde-se em como medir essa coisa, então aqui eu estou trazendo um pouco de, olha, se você for medir tempo usando o relógio, as leis da física dizem que isso vai depender da sua velocidade, do seu estado de movimento e do contexto gravitacional onde você está inserido, certo? Esse que é o ponto. Mas aqui a gente ainda tem uma pitada de determinismo no seguinte sentido, se você aplica a teoria da relatividade geral, você diz lá qual que é o contexto do observador, como que ele está se movendo no espaço-tempo, né? Então você consegue dizer qual que é o intervalo de tempo que um relógio carregado com ele vai atribuir a dois eventos que ele experimenta, né? Ao longo da chamada linha de mundo dele. Linha de mundo seria o, a gente, é um termo que a gente usa para a coleção dos eventos que o sujeito experimenta no espaço-tempo, né? Então no caso a minha linha de mundo aqui, uma trajetória de combina tempo e espaço. A minha linha de mundo daqui seria uma reta vertical, né? Estou parado no espaço aqui, se eu adotar o referencial da minha casa e eu vou lendo no tempo. Então, assim, a gente tem, apesar de, para diferentes observadores essa resposta ser diferente, a gente sabe determinar com precisão qual que é o tempo que cada observador vai atribuir entre dois eventos distintos. Então esse é um ponto bem importante aqui do que seria essa questão de determinar com a precisão. Certo? Você tem um... Aham. Ok. Você sabe medir o tempo. Você tem uma teoria que te permite saber como que o tempo passa em determinada situação. Exatamente. O ponto que eu quero deixar claro aqui é que apesar de agora a gente ter uma característica não intuitiva em relação ao tempo de Newton, ainda assim a gente sabe a teoria prevê. Você consegue fazer a conta e comparar o tempo que o meu relógio mede com o tempo de um relógio que está plugado no satélite, né? A gente tem esse determinismo do ponto de vista da relatividade. Isso porque a relatividade ela é uma teoria clássica. Certo? O que seria uma teoria clássica? Uma teoria clássica seria, de modo geral, a gente pode dizer que é toda teoria de física que não vai levar em conta a mecânica quântica. Aí pronto. Falou de mecânica quântica e esse que é o problema, né? Então, o grande problema é que agora quando a gente coloca essa outra teoria da mecânica quântica que explica muito bem a natureza nas escalas microscópicas, a noção de tempo em princípio é conflitante com a noção de tempo que a gente tem na relatividade geral. Esse que é o ponto. Certo? Porque para começo de conversa a mecânica quântica tem aquele negócio de ser igual a gente falando de ser uma criança birrenta, né? Quando você vai tentar medir posição da partícula com muita precisão aí você tem uma certeza na velocidade e vice-versa. Você sempre não... A mecânica quântica ela simplesmente destrói as nossas esperanças de ter esse determinismo, esse conhecimento completo de todas as variáveis do universo, né? A gente tem uma teoria... Não consegue medir a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo, você vê. Exatamente. Não tem esse... Você tem que... Você tem que lançar a mão do conceito de trajetória, né? Você tem... Classicamente qualquer objeto que a gente vê no nosso dia a dia a gente consegue dar o conceito de trajetória para ele, né? Você tem o carro a trajetória do carro. Você tem em cada... Você marca no relógio, em cada instante o carro está aqui, está aqui e ali com tal velocidade. Você mede, né? Agora, no mundo... Se você tem uma trajetória, você sabe qual é a posição e a velocidade em cada instante de tempo. Exatamente, né? Você entra aí para qualquer cômodo da sua casa, você tem aí a sua... Você pode pedir para alguém da sua família te monitorar aí, né? Dá para ver essa posição e sua velocidade em cada instante de tempo quando você vai andando aí. Agora, nas escalas de um mundo pequeno, do mundo subatômico, que é onde a mecânica quântica é importante, aí não. Aí já tem essas indeterminações. O melhor que a gente pode fazer no fim do dia, tudo que a gente faz na mecânica quântica é prever probabilidades. A gente tem leis, equações que permitem a gente prever probabilidades de acontecimento de eventos. E aí você pergunta, tá? Então, se tem essa indeterminação, como que fica o tempo na mecânica quântica? Se tu só pode prever probabilidades, tu pode fazer alguma pergunta, tipo, qual é a probabilidade dado tanto tempo ter sido transcorrido? Não sei. Então, o grande problema é que se você pegar a formulação da teoria da mecânica quântica, ali o tempo que aparece, ele aparece só como um parâmetro de evolução. Ele aparece como um parâmetro onde você vai, pega, por exemplo, só para dar nomes aqui, sem entrar em detalhes, tem a equação Treliger, que é a equação que dita a evolução dos sistemas quânticos. É a equação que é a nossa bola de cristal para prever probabilidades no mundo quântico. Ali você tem um parâmetro de evolução que vai dizer como que a descrição do fenômeno tem que evoluir nesse tempo, nesse parâmetro aí. Só que esse tempo aí, em princípio, ele é um tempo que está sendo definido de maneira, você pode interpretar de duas maneiras, ou de maneira abstrata, matemática, só um parâmetro de evolução ali, então não teria um significado ou um tempo definido pelo relógio clássico do cara que está no laboratório. O cara fala assim, olha, num instante tal que no meu relógio eu preparei o meu sistema dessa maneira. A minha descrição do sistema quântico é essa. Mas ainda assim, seja você interpretando isso como algo puramente abstrato, matemático, ou um tempo definido pelo relógio clássico, ainda não é satisfatório a resposta, porque você não tem... Como que ficaria você falar de tempo em um contexto exclusivamente quântico? Por exemplo, como que você usaria a mecânica quântica para montar um relógio? Como usar todo o maquinário da teoria, aqui pensando também em como se reflete nos experimentos, que é sempre bom e legal que tinha um físico famoso, Israëlense, Asher Pérez, ele falava assim, olha, a mecânica quântica não acontece no espaço de Hilbert, ela acontece no laboratório. A gente nunca pode esquecer que apesar de a gente usar toda essa parafinália matemática, todos esses termos aqui, no fim do dia, a física tem que acontecer no laboratório. Então tudo aquilo que a gente estava conversando antes... O que a gente usa, o que a gente chama de mecânica quântica é o modelo para descrever o universo naquele momento. Exatamente, é o modelo para descrever a realidade, no fim das contas a gente tem que ver os números que o modelo prevê e ver se a medida vai... Você vai bater com a medida, né? Aí no caso da mecânica quântica, como eu disse, ela prevê probabilidades porque é isso que você percebe no laboratório, né? Você vai repetindo os experimentos e você vê que não tem... Cada vez que você repete você obter um valor diferente. Aí vem aquela coisa da interpretação frequentista da probabilidade, né? Ah, se você repetir várias vezes aí você espera obter um valor mais ou menos próximo a esse, né? Mas então, voltando para o ponto que eu estava falando do relógio, né? Mas já que você tem tudo que você pode fazer dentro da mecânica quântica é prever probabilidades, como que ficaria o tempo nesse contexto? Como que você usa um sistema puramente quântico para definir tempo? E aí que entra a minha pesquisa, né? Aí que entra o tópico do... Eu posso dizer assim que o que eu trabalho mais hoje tem a ver com esse chamado problema do tempo, né? Que é como conciliar as visões de tempo da clássica, aqui incluindo a relatividade geral, com a visão de tempo da mecânica quântica, né? Uma coisa que você pode fazer para definir o tempo, só para voltar, que eu falei muito aqui e não dei nenhum exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Suponha um experimento idealizado que você tem uma partícula e você quer ver quando que ela vai chegar no detector. Eu vou tentar ao máximo aqui falar de tempo. Ó, tem um detector aqui, tem uma partícula. Essa partícula vai viajar. Se fosse classicamente, eu coloco aqui, ó, partícula tal, dou a massa dela, a velocidade, sei que ela vai seguir uma trajetória assim, como uma bala, por exemplo, e quando chega no detector ele faz clique. Certo? Aqui, eu posso usar esse experimento para definir o tempo, né? Porque, a partir do momento que eu tenho essa configuração, entre essa configuração da partícula aqui e o momento que fez um clique, eu posso usar isso para definir uma escala de tempo. Assim como, é assim que os relógios clássicos funcionam, né? A gente precisa, no fim do dia, a gente precisa de algo mudando, né? Você tem lá o ponteiro do relógio e cada vez que ele, e o movimento dele é utilizado para definir tempo. Agora, o que que seria, será que tem como você usar a mecânica quântica para simular esse movimento de ponteiro? Vamos voltar para esse experimento. Agora, se você tem... Ou, tipo assim, cada badalada de um pêndulo, né? Cada badalada de um pêndulo vai te dar uma unidade de tempo que, a partir disso, tu usa, isso classicamente, nos relógios, sei lá. Isso, exatamente, né? Aí você pegou um ponto bacana, né? Já antecipando um pouco o que eu ia falar, a gente tem... Para a gente falar de tempo em física, sempre tem essa questão de mudança, né? A gente precisa terceirizar o problema para outro observável, seja uma partícula, no caso, o braço do relógio, ou o pêndulo, e aí com base, aí analisando como que o estado dele muda, analisando mudanças, a gente tem noção de... A partir de mudanças em valores nesses observáveis, a gente define tempo. Aqui, no caso, o que seria a mudança, né? A mudança seria preparei a partícula aqui e aí eu tenho clique, né? São coisas que são reais, né? Eu tenho como controlar isso no laboratório. Agora, imagina que você está numa situação quântica, né? Lembra que a gente falou que aqui não tem como determinar, a gente tem que abandonar esse conceito de trajetória, porque a gente não tem como determinar com precisão absoluta, a posição e a velocidade de uma partícula, certo? E quando eu digo que não tem como determinar, é sempre bom aí deixar claro. Isso não tem a ver com limitação tecnológica. Algumas coisas que a gente faz na física, algumas leis que a gente descobre, elas são coisas assim que são leis da natureza e como tais elas são inquebráveis. Não tem... Mesmo com um... Mesmo se você considerar uma civilização arbitrariamente avançada, com uma tecnologia muito, muito avançada, o nosso entendimento da física diz que a natureza vai proibir que o alienígena vá lá e meça a partícula, a posição e a velocidade da partícula quântica com precisão arbitrária. A ideia talvez é que tu perde um pouco o conceito do que que é uma trajetória, uma coisa que só existe na nossa cabeça na escala clássica, na escala microscópica. Não é assim que as coisas são. Não. Não existe velocidade, não existe precisão. E é bom comentar pra quem deve lembrar daquelas imagens que a gente vê de átomos, né? Que a gente vê o átomo parecendo um sistema solar que vem um elétron girando em torno do núcleo, né? Aquelas imagens são puramente pictóricas, elas não representam a realidade, porque como a gente tá discutindo aqui, não faz sentido esse conceito de trajetória, né? Como você não consegue determinar, acompanhar ali qual que é a posição e a velocidade que precisa da partícula na mecânica quântica, você tem que abrir mão desse conceito de trajetória, né? Mas então, aí voltando pra esse experimento, lá atrás, né? Como que ficaria nesse caso? Você tem a partícula aqui, preparou ela com um certo estado quântico ali, pra não ficar muito técnico, né? Vamos dizer assim, é um estado que, na média, a posição da partícula é aqui e a velocidade, na média, é algo que você sabe também. Vamos supor, vamos supor que você dá uma posição média de um metro com uma velocidade média de um metro por segundo. Aí você coloca o detector aqui, a um metro dessa posição onde você preparou o seu sistema, né? Se fosse clássico, você esperaria que o detector fizesse clique em um segundo. Sim. Mas agora, como você está numa situação quântica, aí já não vai ser bem essa ideia. Você tem probabilidade. Cada vez que você repetir o experimento, exatamente, tem probabilidade de ele fazer clique depois, fazer clique antes. aí que vem o ponto. Então aí, só nesse experimento simples aí, onde você está usando um objeto indo de um ponto para outro, para definir na ação de tempo, você não consegue definir com precisão arbitrária, não consegue definir com uma precisão. E isso por conta da teoria mesmo. Então, transpondo essa ideia do experimento para o braço de um relógio quântico, você não... Em algumas situações, o braço poderia avançar mais, poderia avançar menos, poderia até voltar o braço do relógio. Você não tem... Você tem... Você tem que abrir mão desse determinismo da quantidade. Tipo, estava ficando... Mas não para se ficar... Eu acho que sim, você tem que abrir mão do determinismo no sentido de que o tempo, talvez, então, ele não passa mais dessa forma que tu sabe exatamente qual é o... Tipo, se tu montar um relógio dessa forma, às vezes o tempo pode passar mais rápido ou mais devagar. Se tu quiser chamar de tempo essa coisa que tu está medindo, seria isso? Isso! Você comentou um ponto essencial. Se você quiser chamar isso de tempo, aí fica o ponto que a gente vai chamar de tempo aí. Nesse experimento, nesse experimento, você pode repetir esse experimento que eu disse várias vezes, aí você vai obter uma distribuição de cliques. Aí se você comparar isso com o relógio quântico, com o relógio claro, isso vai ver que às vezes o clique fez clique em um segundo, às vezes fez clique em dois. A teoria até prevê que pode fazer clique antes, né? Que seria uma situação onde você está, digamos assim, tendo uma possibilidade de voltar no tempo, né? Entre aspas aqui, né? Deixa a viagem no tempo para outro podcast, outro contexto. Mas esse que é um grande ponto para a gente, de novo, vamos voltar aqui no eixo central, né? Você tem uma visão, então, da teoria de relatividade ou de tempo. Apesar de ser relativo, ele é algo que possa ser determinado com precisão. E agora você tem uma mecânica quântica onde você não consegue mais falar em determinar com precisão a quantidade. E quando eu digo que você não consegue falar em determinar com precisão, de novo, batendo na mesma tecla, não é uma limitação tecnológica, é uma coisa da descrição da natureza. Aí você fala, tá, mas poderia ter errado essa mecânica quântica, não? Aí que é o ponto, né? Aí vem o ponto agora de discutir do processo de fazer ciência, né? Qualquer teoria física, ela... A física é um campo onde não existem verdades absolutas, né? Tudo que a gente tem são os modelos, as teorias, e a gente tem que comparar isso com o que a gente observa. E no caso da mecânica quântica, por mais bizarro e constitutivo que seja a maneira como a gente... Não vou dizer a matemática por trás, mas a linguagem que a gente usa para descrever a teoria, no fim do dia, as previsões que a mecânica quântica dá são observadas em laboratório. Inclusive com... Eu não sou especialista em tecnologia, né? Mas certamente se vocês procurarem aí vai ver que tem implicações tecnológicas para montar aqueles chips muito, muito pequenos, né? Não vou estender muito nesse ponto que eu não sou especialista em tecnologia. Lasers e não sei o que e tudo isso, né? Isso, semicondutores, lasers, aí vai uma porrada de aplicações que... Celular e computador é tudo baseado em mecânica quântica. De certo modo, sim. Assim, assim... A estrutura... Sem entrar no mérito do que ele... É, pensando na maneira como... Na estrutura última dos materiais ali, né? Agora, sem entrar no mérito de computador quântico que seria tema para... Seria um outro tema de pesquisa aí. Certo? Mas esse aqui é o ponto, né? Uma outra coisa que você pode fazer para medir tempos em mecânica quântica e aí é uma coisa que é assim... É uma abordagem que você tem uma precisão a custo de assumir que você não pode medir continuamente, né? O que seria medir tempo continuamente? O seu relógio de pulso a gente tem uma unidade de tempo de um segundo. Certo? A gente convencionando que a gente sempre se refere ao tempo em hora, minuto, segundo. Mas do ponto de vista da física clássica, incluindo aqui a relatividade, nada impede que um relógio tenha uma precisão arbitrária, que você consiga medir até uma casa que não... A se perder de vista ainda. Seria uma coisa contínua mesmo, né? Pensando na abciação matemática correspondente. Agora... Em contraponto a passar de forma discreta. Para entender, esse negócio de mudança contínua é sempre em contraponto a mudanças discretas, né? Exatamente. Exatamente. É que aqui eu estou falando... É que eu estou tentando confundir as pessoas com o que seria limitação tecnológica e o que seria coisa da teoria mesmo, né? Em princípio, o tempo é uma variável... O tempo como observável que você mede é algo contínuo. É uma variável contínua na física clássica. Agora, na mecânica quântica, tem formas de você usar sistemas quânticos para definir escalagem de tempo, mas ao ponto de você assumir uma precisão ali, né? Tem uma... Você pode usar, por exemplo, oscilações entre níveis de energia de sistemas, né? Pega um sistema lá que fica oscilando entre certos níveis de energia e cada vez que ele assume esses níveis bem definidos, você contabiliza um clique, né? Essa ideia, por exemplo, daqueles relógios de sessio que são super precisos, né? Mas ali é o custo de você dizer, olha, eu só vou contabilizar clique cada vez que ele fizer essa transição. Então, tem uma precisão aí sendo colocada pela teoria, certo? Aí você fala, tá, mas como a gente está lidando com teoria, em princípio, eu não poderia jogar essa precisão para zero, que aí estaria consistente. Aí que vem o problema. Se você jogasse a precisão para zero, você vê que os níveis de energia envolvidos, eles têm que ser arbitrariamente grandes. E se você tem algo muito pequeno com uma energia arbitrariamente grande, o que que acontece se você agora pensar no espaço-tempo? Isso vira um buraco negro. Então, esse é um grande problema, né? Então, a gente fala assim, olha, quando a gente usa sistemas quânticos para medir tempo, em teoria, se a gente deixa a precisão desses sistemas muito altos, tem um problema de você ter um custo energético ali que pode fazer com que o objeto, quando você coloca no espaço-tempo, vire um buraco negro. E esse seria mais um ponto de... É, em teoria, né? Mas esse que é o ponto, né? O ponto é que, em teoria, a gente tem vários pontos aí para espremer de inconsistência entre esses dois paradigmas, esses dois pilares da física moderna, que é a relatividade e a mecânica quântica, né? E nos últimos 30... 30 anos não, vamos colocar aí. Vamos colocar nos últimos quase 100 anos, né? Esse foi o problema que mais preocupou os físicos, né? Que aí seria a busca pela chamada teoria da gravitação quântica. Existem pessoas que dizem que ela já foi encontrada, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu não vou falar da teoria de cordas. Sei que você quer que eu fale mal da teoria de cordas, mas eu não vou falar. Mas aí, porque, tipo, se tu quer, então, pegar, fazer um relógio quântico com infinita precisão ou com uma precisão arbitrariamente grande, você precisa de uma energia tão grande que você cria um buraco negro. Só que um buraco negro numa escala quântica, então, só seria... Teria que ser uma coisa descrita por uma teoria de gravitação quântica, vamos dizer, a gente não sabe qual é a teoria que é descrever isso aí. Exatamente, né? O ponto aqui, de novo, são as constâncias teóricas, né? Porque a gente tem uma série de abciações na física, né? Igual aquela famosa ignore a resistência do ar, por exemplo, né? A gente sabe que quando a gente joga um objeto para o alto, assim, não, de maneira oblíquo, né? Um orçamento oblíquo de um objeto, a gente sabe que a descrição dele é uma parábola, na realidade nunca vai ser uma parábola porque existe o ar em jogo, mas nesse limite ideal seria uma parábola, né? Então, a gente sempre tem idealizações na física que aproximam a realidade, né? Elas não... Jamais tentarão ser a realidade, até porque aí vem a discussão o que seria a realidade, né? Não vou entrar nesse mérito filosófico, mas a gente tem idealizações que são consistentes. Aqui nesse caso que eu falei de relógio quântico com precisão arbitrária, é uma idealização que não é consistente. Então, esse que é o ponto, né? Você tem uma ferida ali na teoria que a princípio, pelo menos no nosso atual entendimento, impede que você concilie as visões de tempo de quântica e relatividade. Por isso que, então, seria um tópico de pesquisa, né? Ainda há algo para se entender nisso. Aí você perguntou, no seu mestrado, você estuda algum sistema específico desses que você citou para explicar o tempo em mecânica quântica? Então, o sistema A, eu vou falar, A sendo um pouco mais específico, né? Existem sistemas, por exemplo, onde você tem esse que eu falei um pouco mais genérico de você pegar transições entre os níveis de energia, mas para fazer um mais concreto, tem um sistema onde você pode estudar a perceção do spin. Aí vem aquela palavra spin, né? Eu veto perguntarem o que é spin, né? Porque sempre tem essa coisa, o que é o spin, né? Perguntar o que é spin é igual perguntar o que é massa, o que é carga, né? É uma propriedade que a gente mede e pronto, né? Não tem muita... Na física, a gente não faz muita dimensão sobre o que é o spin. Exatamente, né? Toda partícula tem essa propriedade que a gente mede e a contrapartida experimental é você passar ele por um aparato de Stern-Gela que vê que os feixes com o spin para cima, o spin up batem aqui e os que tem spin down batem aqui. Então, cuidado com a digressão, né? Voltando para a pergunta da Isabela. Nesse caso, você pode pegar uma partícula passando por uma região que tem um campo magnético. O campo magnético faz com que o spin dela gire em torno do eixo determinado pelo campo magnético e tem uma rotação, né? Aqui é uma rotação, eu vou falar rotação em termos mais pictóricos, né? Porque seria mais o valor... as médias, né? Na média, você pode fazer essa visualização pictórica da rotação. Mas aí você tem a partícula que passa para essa região do campo magnético. Aí você tem conforme ela... Você tem essa rotação do spin dela em torno do eixo do campo. Vamos pensar que o campo está assim, né? Aí olhando para quanto esse spin rodou, você pode ter uma noção de tempo ali, né? Você pode ter uma noção do tempo que a partícula passou nessa região, por exemplo. Você pode usar isso para definir uma escala de tempo em termos puramente quânticos, né? O que eu quero dizer em termos puramente quânticos? Em princípio, você não precisa olhar para o relógio que está na parte do laboratório. Você vai e mede essa configuração. Vai lá, é uma configuração quântica, olha como spin está antes de entrar e olha para a comunidade depois que saiu da região. E aí, usando isso, você define uma escala de tempo. Que, em princípio, é um germe para uma ideia de definir mais um tipo de relógio quântico. Você usa o elétrico mas, de novo, aqui também teria... Hã? Usa o elétron como teu relógio. Alguma coisa assim. É, alguma coisa assim, certo? Mas, de novo, tem a questão da precisão, né? Você vai conseguir só medir tempo em múltiplos dessa quantidade que você define nesse experimento. Teria uma coisa de... Ah, um ponto bacana para puxar o gancho, né? Não sei se eu respondi a pergunta da Isabela. Bom, então, tu estuda esse sistema físico para ver de que forma tu pode, então, entender o tempo olhando dessa forma, procurando algum tipo de tempo característico. É, esse seria um sistema. Esse seria um sistema. Um outro sistema que eu uso seria olhar para aquele... Sabe esse experimento que eu disse para você no começo de ver quanto tempo a partícula vai chegar? Existem umas abordagens que eu analiso que utilizam... Ah, a Isabela respondeu, né? Existem umas abordagens que eu analiso onde você tenta definir e construir operadores, né? Aqui eu... Estou tentando não usar muitos termos técnicos, né? Mas, às vezes, a gente esbarra nele, né? Mas, nesse experimento aí do quanto tempo a partícula leva para chegar no detector, eu estudo abordagens onde você tenta definir operadores ali para tentar calcular as probabilidades, né? Porque, de modo geral, as quantidades, posição, momento, momento aqui, pensa em momento, massa, velocidade, essas quantidades, como que a gente prevê as probabilidades de mecânica e quântica? A gente constrói operadores, bichos matemáticos, associados a essas quantidades. uma coisa que eu analiso é como construir esse bicho matemático associado ao tempo nessa situação específica. Aí seria um outro sistema também, né? Que seria, no caso, a partícula livre. Aí tem aquela piada que tudo que o físico faz é estudar a partícula livre e o oscilador harmônico. Às vezes, ele disfarça bem que é outro sistema, né? Mas esses são os dois sistemas, esses são os sistemas paradigmáticos da física, né? O oscilador harmônico e a partícula livre. Tipo, em mecânica quântica, os objetos matemáticos, que são chamados de operadores, são aqueles que identificam o que tu pode medir, né? Vamos dizer assim, o que tu mede no teu sistema físico, né? E como tu falou lá no início, na equação de Schrodinger, o tempo, ele é apenas um parâmetro. Então, em princípio, ele não é uma coisa que tu espera medir. Isso. Esse que é um problema, né? Porque, aí para deixar um pouco mais concreto essa ideia de operador, você tem lá um operador associado à posição, aí você tem uma regra muito clara, uma receitinha de bolo, o bolo de cenoura, vai, vamos falar que é um bolo de cenoura. Você coloca lá nas equações, aí, aí te dá a resposta. Se eu medir a posição da partícula, qual que é a probabilidade de encontrar ela em tal ou tal região do espaço? Aí a teoria me pluga lá o número. Agora, quando a gente faz a pergunta, qual que é o intervalo de tempo transcorrido entre dois eventos? Entre o início dessa live e o fim da live? Quando a gente tenta usar a teoria da mecânica quântica para plugar um número para responder isso? Primeiro, esse número vai ser uma probabilidade. E segundo, tem esse problema de não ser muito claro para quem aí, para aqueles que aí são da física, né, e fizeram curso de mecânica quântica, né, nos livros textos não tem essa discussão do que seria um operador de tempo. Geralmente, tem só essa coisa de que, ah, não, na equação de direita o tempo é só um parâmetro que não é o caso da ratificação geral, né? Na mecânica quântica, o tempo, ao invés de ser um output, é um input, né? Uma coisa que tu dá um tempo e aí tu obtém as quantidades físicas que tu quer. Tu nunca vai obter o tempo como resultado. Isso, exatamente. Aí tem uma outra coisa que eu poderia falar, né, que as pessoas pensam nessa teoria, né? Será que o tempo seria algo quantizado? Porque, como eu disse, eu disse que pra você, o que eu quero dizer para o cotizado, né? Seria uma coisa que só poderia ser medida em quantidades discretas. Fundamentalmente, ele não seria contínuo. E aí? Essa é uma pergunta em aberto, né? Apesar desse sistema particular sugerir isso, aquele que eu falei das transições, né, entre os níveis de energia, apesar de sugerir isso de que fundamentalmente o tempo seria discreto, eu não posso extrapolar, né? Porque é um sistema particular. Mas essa seria uma pergunta em aberto, né? Fundamentalmente, o tempo, ele é discreto ou contínuo? E mais, né? Tem teorias aí que, só pra citar nome, né? Tem teorias que dizem que o tempo, no fim das contas, poderia ser uma propriedade emergente. Fundamentalmente, poderia ser uma coisa que não existe. Tipo isso, tipo o loop quantum gravity? Isso, exatamente. Só pra citar nome aqui, tem essa teoria de loop quantum gravity. Mas é... Essa teoria tenta se indagar. Peraí, será que o tempo é uma coisa que realmente existe em escala fundamental? Aí, de novo, falar aquela coisa de existir ou não é uma coisa que cai mais no campo da filosofia. Aqui na física a gente tem um modelo que tenta descrever a natureza e ele tem que prever algum número, alguma coisa que no fim do dia a pessoa vai observar, seja num telescópio, analisando sinais que vêm aí do universo ou num laboratório convencional, né? Então é aí que vem essa coisa da... Eu sempre fico um pouco receoso em falar dessa questão da existência, né? Das entidades, que aí é uma coisa que fica mais pro campo da filosofia mesmo. Sim, sim. Aí, só, a gente tá agora com falta de 3 a 4 minutos pra fechar uma hora que daí termina a live, né? Então tamo indo pro final, assim. Então, basicamente... Uma hora no seu relógio. É. No meu referencial passou, assim... Bom, no referencial que tá me sendo apresentado aqui pelo Instagram... Isso. Essa ideia de passagem do tempo ser relativa é uma coisa mais psicológica, né? Tem gente que fala assim, ah... Tem pessoas que falam, ah, parece que o tempo passa mais rápido, mais devagar na quarentena ou nos últimos tempos o tempo parece que passou mais rápido. Isso é só efeito psicológico. Aí precisaria ter um psicólogo pra discutir aqui. Mas do ponto do visto da física, não. Aqui na Terra, aqui tá fluindo da mesma maneira pra todo mundo. Do ponto do visto da física, tu quer olhar pra o relógio, né? Tu quer olhar pra coisas físicas. Isso. mais... No final, a gente chega a essa questão que tu falou assim, talvez então dessa questão do tempo é quântico ou não, entra na questão tipo, espaço-tempo é uma coisa quântica ou não, e aí já entra também, tipo, isso é teoria de gravidade quântica, né? Ah, sim, né? Porque um outro ponto pra... Agora pra trocar um pouco mais a ferida, uma coisa que eu não mencionei, né? É que aí que tá. Porque a gente sabe que os objetos que existem na natureza, eles têm que estar... Eles têm que ser descritos pela mecânica quântica, né? A gente tem, apesar de, por exemplo, você macroscopicamente não ver as coisas que a quântica diz, você consegue usar a mecânica quântica pra recuperar o chamado limite clássico, né? Por que a gente não observa superposições no mundo macroscópico? Tem a teoria da decoerência, que é mecânica quântica, é mecânica quântica, né? O sub-ramo da mecânica quântica que explica isso. Agora, aí vem o ponto, se a gente tiver certeza do que a mecânica quântica diz sobre o tempo, isso logicamente impactaria na nossa definição do espaço-tempo, o nosso termo do espaço-tempo. E isso, assim, pela lógica da física, tem que ter impacto sobre a gravitação quântica, né? Então, aqui vendendo peixe, né? Por que eu estou me preocupando com o tempo em mecânica quântica? Porque entender melhor o que a mecânica quântica diz sobre o tempo de maneira precisa pode impactar a nossa própria definição do espaço-tempo. porque, em princípio, se você introduz um relógio no espaço-tempo e faz só medidas de tempo, eu não vou me delongar muito aqui, mas você consegue, em princípio, distinguir em que espaço-tempo você está. Se é um espaço-tempo sem gravidade, se é um espaço-tempo com gravidade, certo? Só fazendo medidas de tempo no espaço-tempo, usando um relógio, você consegue distinguir um espaço-tempo do outro. então relógios nesse sentido, no sentido da teoria clássica, são aparatos que permitem você testar em que espaço-tempo você está. Sim. Ô, Matheus, a gente se empolgou demais no assunto que é um negócio que a gente pode continuar falando por muito tempo. Tem 15 segundos ainda de live, vai acabar agora. Então eu quero agradecer muito, vai acabar. Muito obrigado por ter passado esse tempo aqui pra gente conversar sobre o tempo e tal, e relatividade quântica. E valeu por quem assistiu.